O que é o Salmo 131? O Salmo 131 é bem pequeno, dessa série de Salmos que nós estamos estudando no culto e aqui no âncora, ele por certo é um dos menores e a autoria dele é de Davi. Então, mas nem por isso não deixa Davi de ser inspirado. E esse Salmo traz algo especial para nós, essa noite, que ele tem a imagem da criança. A imagem da criança que vai repercutir bastante no que Jesus traz no seu ensinamento no Novo Testamento, sobre o símbolo radical da infância para a fé cristã. Há uma certa radicalidade nessa metáfora que Jesus usa da criança entre os apóstolos e como Jesus deixa vir a ele as crianças. Nós vamos fazer a leitura no âncora de hoje sobre como Jesus vê a importância desse nascer de novo, de ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Quando os apóstolos estão disputando o poder, ele coloca uma criança entre eles e abre aí uma perspectiva para nós. Nesse Salmo 131, eu vou fazer o seguinte, antes de ler até a NVI, eu vou ler, segundo o Eugênio Peterson, é uma paráfrase do Salmo 131. Inclusive, esse livro do Eugênio Peterson, que eu vou fazer a leitura do Salmo 131, é o que a igreja está seguindo nos estudos do domingo e também eu estou seguindo, eu sempre leio para o tempo âncora. Então, se você um dia quiser saber mais sobre os Salmos de peregrinação, é uma longa obediência na mesma direção. Então, Eugênio Peterson foi professor no Regional College, pastor presbiteriano já falecido, é uma boa leitura para quem tem interesse sobre esses Salmos. Veja como ele faz uma interpretação do texto do Salmo 131, ele diz assim, Deus, eu não estou tentando governar o galinheiro, eu não quero ser o rei da montanha, eu não mexi onde não me cabe. Nem sonhei acordado, planos grandiosos, eu conservei os pés no chão, eu cultivei um coração quieto, como um bebê contente nos braços de sua mãe. Minha alma é um bebê contente. Aguarde Israel por Deus, aguarde com esperança, esperança agora, esperança sempre. Salmo 131. Interessante essas expressões que ele usa bem, interpretativas do texto que ele usa, eu não quero ser o, não quero governar o galinheiro, né? E não quero ser o rei da montanha. Eu penso que nós vivemos querendo ser o rei da montanha, pelo menos o nosso ego deseja isso, né? Mas vamos fazer a leitura na ENVI, que você vai ter mais familiaridade com as palavras. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como a criança recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. A imagem do bebê amamentado, um bebê satisfeito, é central e nós já vamos conversar com ela, sobre ela. Mas uma expressão que chama atenção na Bíblia, não só nesse salmo, é a expressão coração. Você já parou para pensar assim, sozinho? Por que essa palavra coração repete-se tanto nas escrituras, tanto no hebraico, quanto no Novo Testamento, no grego? Ele começa, né? Senhor, o meu coração não é orgulhoso. O meu coração não é orgulhoso. Esse é o contraste da criança para Davi com o coração orgulhoso. A palavra coração e os seus derivados na Bíblia, eu dei pesquisando, então você vai encontrar um número sem fim de citações da palavra coração na Bíblia. Para alguns autores, há 1.123 citações da palavra coração na Bíblia. Aquilo daí coração para esses autores está tanto órgão físico, coração como músculo, como órgão do corpo, como coração na linguagem metafórica, né? Cede da razão, coração como sede da moral, da vontade, coração como centro da personalidade humana. Muitas vezes você vai ver que até em textos famosos há toda essa citação, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Então, seja 800 vezes ou 1.123, como para outros autores, há a diferença de número porque existem palavras derivadas e também porque existem traduções da Bíblia. Então, varia esse número conforme o intérprete. Então, você pode achar um número variado, né? Mas a importância da palavra coração para nós, nessa oração da Bíblia, e também em outros textos da Bíblia, que coração quer simbolizar a totalidade do ser humano. Fatiado, se você quiser dizer coração como moral, como órgão biológico, como mente, como alma, como centro da personalidade humana, é ali que mora, ali que está onde reside o controle, o centro do ser, do indivíduo, da pessoa. E Davi está dizendo para nós aqui que o coração dele, o coração dele não está dominado e não está enraizado no orgulho e nem seus olhos na altivez. Então, que a vida dele está livre daquilo que é o pecado original, colocar a nossa vida como centro. O pecado original foi quando Adão e Eva, ali no paraíso, comeram da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e disseram com essa atitude que eles vieram agora com autonomia. Eles não dependem mais de Deus para satisfazer a sua vida, como centro da sua vida. Não é mais Deus a pessoa que eles devem se encontrar na virada e nesse encontro de amor, serem plenos. A plenitude não está mais na relação com Deus, mas a plenitude mora num certo conhecimento do bem e do mal, que vai me deixar semelhante a Deus. É como se nós, para Adão e Eva e o ser humano, nós tivéssemos dado um salto ontológico, um salto existencial, um salto como ser, onde podemos viver com uma independência de Deus. Engano, né? O diabo enganou porque esse conhecimento nos separou de Deus, da comunhão com Deus. Então, o orgulho, o egocentrismo, isso que está enraigado no seu e no meu, no nosso coração, é viver na independência, na autonomia, é viver conforme os desejos do coração. De novo a palavra coração. Na nossa realidade, às vezes a gente usa demais a palavra coração como sinônimo de sentimentos. E na Bíblia não é sinônimo de sentimentos. É muito mais que isso. Agora, se o seu coração está livre do orgulho e os seus olhos não são arrogantes, então o salmista Davi, nessa oração, está dizendo que ele está livre. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Essa é uma frase quase impossível de ser vivida pelos cristãos, porque nós estamos mergulhados numa cultura que se envolve com coisas grandiosas. Algumas palavras mostram esse envolvimento de sociedade, de cultura e de ego que nós temos. Veja algumas palavras que nós adotamos hoje como normais, como perto do nosso dia a dia, da nossa vida. Você já ouviu essa palavra autopromoção, autogratificação, autodesenvolvimento, autorealização? Essas palavras estão dizendo que nós vivemos mais interessados em nós mesmos do que em Deus. Palavras que estão dizendo que o ser humano, sim, está em busca. Quando eu uso essas palavras e quando eu analiso a minha caminhada de vida, eu com o Elcio, com a pessoa, eu estou vendo que esse salmo, essa oração é completamente contracultural. Ela chega a ser até um absurdo acreditar que eu possa viver uma vida onde a minha saciação de alma esteja no Senhor Jesus, esteja na criação de Deus, esteja nas coisas simples, que ela esteja nas relações amorosas, afetuosas, no plano de Deus, no reino de Deus, na pessoa do rei e dos reis, Senhor Jesus. Ela é completamente... Eu penso que essa oração, às vezes, é até uma aberração ao ouvido moderno, que nos incentiva a conquista, nos incentiva ao exibicionismo, nos incentiva a sermos expoentes, e nos incentiva a viver uma vida competitiva, nos vivermos uma vida amplamente invejosa, nos ensina a ascensão social a qualquer custo. Então, quando Davi diz que ele não está à procura de coisas grandes para ele, não sei se aqui, na cronologia, não consigo perceber se ele já é rei ou não é rei, possivelmente sim, mas não há certeza absoluta dessa cronologia. Mesmo assim, essa oração, ela puxa o tapete do homem moderno, do homem profissional, do homem materialista, da nossa cultura do deleite. Ela é absurdamente contracultural. E muito difícil de nos colocarmos no lugar de Davi e dessa criança saciada, satisfeita, eu já vou ler aqui, mas ela já foi amamentada, então ela está com o coração e com a vida satisfeita. Bom, será que o seu coração não anda à procura de algumas coisas? Eu olhando para o meu coração, eu percebo que o meu coração anda à procura de algumas coisas grandes para mim, sim. Quando eu olho para dentro, me dou um tempo e começo a ver as minhas emoções, as minhas inquietações, eu fico grilado, fico nervoso, fico até assim, contrariado com a rotina, uma vida de rotina, a gente chama disso de mesmice, ou com uma vida com pouco estímulo, com poucas sensações, a gente chama isso, uma vida sem aventura, uma vida sem desafios, eu fico pensando que o nosso coração humano, o nosso ego, ele é um pouco insaciável realmente. Ele está dentro dele sempre inquieto, ele não gosta de limites, ele não gosta de estabilidade, que as coisas fiquem iguais muito tempo, nem que a gente tenha que mudar a fisionomia, mudar a roupa, mudar a esposa, mudar o casamento, mudar a igreja, mudar os princípios, a busca por novidades e alterações é meio que algo que todos nós passamos, sentimos e pensamos. Por isso que os nossos desejos costumeiramente nos enganam, nas tentações, que foi o pecado original. Uma verdadeira mentira, o diabo dizer que com aquilo eles iam ser como, semelhante a Deus, enganados, completamente enganados. E eu acho que a nossa cultura também tem alguns enganos fatais. E o Eugênio Peterson, no comentário dele desse salmo, ele também é dessa opinião. Ainda bem que temos aqui alguém bem balizado para falar dessa coisa da alma que está sempre procurando algo para si. Ela é uma alma incessantemente com sede e com fome e com múltiplos desejos. em vez de quando a gente tenta satisfazer um desejo, como eu falei, alterando a rotina, fazendo uma viagem exótica, mudando algo em si mesmo, no físico, na aparência, ou mudando as relações, ou saindo de uma relação. Nós sempre estamos, parece que, cavando, buscando. E a propaganda e o marketing e toda a mídia e toda a sociedade de consumo está baseado nessa inquietação que está dentro de você e eu, dentro de nós, então, desde o Gênesis. Mas o que que... Ele dá um título para esse momento que ele está falando do salmo, chama-se Aspirações Enlouquecidas. Eu gostei muito desse título. E ele diz assim, há diferenças de um tempo para outro e de um lugar para outro que causam problemas especiais. Por exemplo, quando uma tentação ou provação antiga torna-se uma característica aprovada na cultura, um sistema de vidro que é esperado e incentivado, os cristãos têm colocado, os cristãos têm colocado diante de si uma pedra de tropeço, que é difícil reconhecer como sendo o que é, porque é transformada em um monumento, pintada com bronze e banhada em luzes coloridas. Ele está dizendo aqui que na nossa cultura atual, aquilo que era considerado uma tentação, uma provação, era o caminho para o pecado, hoje é algo maravilhoso. É assim que você deve viver como estilo de vida. E ele continua. Estou lendo a página 112. Uma tentação que recebeu esse tratamento na civilização ocidental com alguns ornamentos especiais no continente americano é a ambição. Nossa cultura estimula e recompensa a ambição irrestritamente. Estamos rodeados por um sistema de vida no qual melhorar é entendido como expansão, como aquisição, como fama. E ele não diz isso, mas eu diria que prosperidade hoje no meio evangélico, na cultura, prosperar é ser abençoado, é estar perto de Deus. Por isso, devemos sempre deixar abertas as portas e as janelas do céu para nós mesmos, para podermos ter tudo de bom que sonhamos e desejamos. isso, como o autor diz, é um risco. É um risco atrelar a ascensão, as bênçãos materiais. Se na minha casa todo mundo tem saúde, se na minha casa eu posso dizer que eu era empregado, hoje eu tenho uma pequena empresa, sou um empreendedor. Eu andava com um carro dois mil, agora estou andando com um carro dois mil e vinte e um. Agora eu tenho uma casa. Então, quando nós atrelamos a fé às aspirações do ego e entendemos que essa tem que ser a nossa procura, então nós temos um alto risco, estamos em alto risco. Acenda-se aí na sua vida a luz vermelha, a luz do risco e do perigo. Nessa oração, Davi não está à procura disso. eu penso que só quando eu descanso um pouco a alma no que sou e no que tenho, na simplicidade às vezes da minha vida, quando eu leio esse salmo eu fico pensando, puxa, eu moro na mesma casa há vinte e oito anos e eu me relaciono com a mesma mulher há vinte e oito para vinte e nove anos, em setembro agora vai para vinte e nove anos. Eu estou na mesma igreja há pelo menos trinta anos. não tenho grandes coisas para contar no sentido de sucesso, popularidade, empreendimento imobiliários, não sou experto em finanças que crescem assim, não sei nada sobre bolsa de valores, mas mesmo assim a minha alma procura essas questões na vida, ela é atraída. Então, a notícia da Bíblia para nós aqui de Davi é nessa oração que isso vem de dentro, é a força do pecado que está em nós. Para muitos que talvez estejam ouvindo, isso é um anseio legítimo. para Davi é algo que ele se preocupava e disse que ele tinha que deixar isso de lado. Que ele tem que calar e sossegar a alma. Na nossa tradução do Almeida ele disse que ele mesmo teve que calar e sossegar a alma. Nessa tradução do Davi acalmei e tranquilizei a minha alma. não é um anjo que desce para Davi e diz olha, você está muito assim, os teus desejos, os teus anseios estão te levando muito para cá, para lá, você está numa zona de perigo, isso aí pode ser avareza ou isso pode ser orgulho, isso pode ser consumismo, isso pode ser ambição desmedida, cuidado com os princípios do mercado, cuidado com a economia liberal, cuidado com a liberdade de ser, de ter a liberdade de posse, cuidado com essas coisas que são tão legítimas da nossa cultura, porque se você não disser a isso, chega o que eu tenho, contente-se com a mulher da tua mocidade, contente-se no lugar que Deus te colocou, floresce e frutifique onde você está, se eu não falar, o anjo não fala, porque o salmista aqui é claro, eu mesmo tive que chegar a essa reflexão e a essa posição e uma postura de diga, alma, aquiette-se, chega, fique feliz com o que você é, busque ter contentamento com o que você tem, e aí nós podíamos ler diversos textos de Paulo sobre o contentamento cristão dentro da pobreza, da diversidade, da aprovação, do sofrimento físico, da rejeição das igrejas, do espinho da carne, o contentamento cristão no novo testamento combina muito com exceção, nós não vamos ler porque eu quero ler mais sobre o símbolo da infância, mas eu deixo aqui para você, até aqui o que nós vimos é muito importante, para Davi e para os salmos, para esse salmo 131, sou eu que converso comigo mesmo e me imponho restrições e digo a minha alma, está na hora de você ser feliz agora, não deixe para o amanhã, até porque a gente não sabe quantos amanhãs nós vamos ter na nossa vida, mas a satisfação dizer esse ó alma chega, aquete-se, contente-se, agradeça o que Deus está te pondo nas mãos, o pão nosso de cada dia está na sua mesa, amém Senhor, obrigado, falar para si mesmo esse chega é uma aberração para o mundo, porque a cultura do deleite narcisista que vivemos, da ambição como algo bíblico e produtivo, não tem nada demais, não tem nada demais, mais horas de trabalho, não tem nada demais fletar com concessões, não tem nada demais, olha, eu não sei o que o seu coração busca, mas para Davi, os anseios da alma se satisfazem no Deus, por isso que ele vai trazer agora a metáfora do bebê ou da criança de colo, a criança pequena, aquela que está extasiada após ser satisfeita pelo leite da mãe. Eu vou fazer então a leitura dessa metáfora a partir do verso final do dois, né, sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe, a minha alma é como essa criança. é, se você reparar, em duas ocasiões Jesus usa dessa metáfora, desse símbolo radical da infância para discípulos e apóstolos, e eu vou ler para você aqui, o primeiro deles está registrado em Marcos 10, 13, alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. em seguida tomou as crianças dos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. É um quadro bonito, uma imagem de que as crianças são proibidas pelos adultos de se achegarem perto de Jesus e Jesus percebe isso e diz que não há como participar do reino que ele veio inaugurar, o reino messiânico, o reino de Deus, se você não entrar como uma criança. E ainda toca nas crianças, coloca no colo, não sabemos quantas é a idade e as abençoa, orando sobre a vida delas. A pergunta que eu faço para você, o que é ser uma criança? Acho que talvez em cada época a gente tenha uma resposta para isso. Nós vamos tentar ver, vamos ver mais um texto, agora eu estou em Mateus e deixa eu ver onde eu coloquei a anotação do Mateus aqui, minha colinha está aqui, Mateus 18, 1 a 4. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse-lhe, lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui a conversa era sobre poder, poder adulto, poder demandar, poder que tanto nos fascina, que nós tanto desejamos ter a importância, sermos reconhecidos, né? Essa é uma questão que Davi está dizendo que os olhos dele não estavam procuradíssimo mais, porque isso também é orgulho. Mas quando ele coloca uma criança ali para os apóstolos e novamente diz que Mateus usa o termo reino dos céus, né? Para a reina de Deus, pergunta que cabe e acho que é interessante você pensar, mas qual o significado da criança para Jesus? É só você lembrar que não existia infância como uma área da vida, como uma etapa do desenvolvimento humano, não existia infância, não existia estatuto da criança, do adolescente, não existia nem sequer no tempo de Jesus, criança como fosse de importância crucial. Eram os pequenos, eram uma classificação de pessoas que estavam mais à margem. É só você lembrar também que só no século 17 que nós temos a origem dos brinquedos, por exemplo. Ou se você olhar as artes, né? Da Idade Média, lá da Europa principalmente, que retratavam as crianças como miniatura de adultos, né? Nem no século 17, por aí, não havia esse cuidado todo com a infância como algo especial, algo valorizado, como algo a ser cuidado, como temos hoje na nossa cultura atual, né? Então, a infância, como a infância não existia. então, quando Jesus coloca a criança para os apóstolos entenderem que não é o projeto de poder que ele quer, mas é o projeto do amor relacional, de entrega, ou quando ele chama as crianças para abençoar e diz que ninguém entrará, ele está redefinindo que o reino de Deus é um reino relacional aonde que se valoriza a fragilidade, aonde se valoriza a dependência ao pai e aí a gente pode acrescentar com ideias pessoais que estão na nossa mente e se imaginar sobre o que vem a ser uma criança. Eu me tornar como uma criança é claro que é deixar de lado o que o adulto valoriza, o poder, a conquista, a grandiosidade, o nome, aquilo que dá segurança para nós em nós mesmos, não em Deus. A criança precisa de um adulto para sobreviver. Se existe um ser que não vai sobreviver sozinho, deixe uma criança sozinha para sobreviver quando ela é pequena. Se não tiver um seio materno, ela não vai sobreviver. Então, a criança realmente é frágil. Ela na relação com o outro, ela se entrega, ela se doa. Tanto é que a criança facilmente é abusada, sofre violência, sofre negligência, fica presa no medo e não consegue se desvencilhar de uma rede relacional abusiva ou permissiva ou que a machuca emocional e fisicamente. Então, quando a gente pensa na criança e que Jesus diz para Nicodemos também, em João 3, Nicodemos, o semestre necessário vos é nascer de novo, uma nova infância, um recomeço, isso muda um pouco as trajetórias daquilo que nós temos como convicção de vida adulta. A vida adulta é centrada no ego. É uma vida ambiciosa, orgulhosa, onde o meu eu é exatamente em primeiro lugar. Não confunda, né? Jesus não está dizendo que a criança é pura, aqui no sentido que ela não tem pecado. A gente, às vezes, tem algum conceito de criança como pureza, mas na Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, então, Jesus está querendo dizer que a criança é na relação com o outro, que ela tem a sua identidade formada, ela tem o sustento para a vida, onde ela vai crescer devido à presença do outro. Para nós, o reino de Deus, o outro é Jesus, o grande outro, o único outro a quem a nossa vida pertence e tem sentido. De certa forma, o Novo Decitamento chama isso de filhos de Deus. E você poderia chamar no nosso âncora de hoje, eu preciso ser uma criança de Deus. Você precisa, e eu preciso, nós precisamos sentir criança de Deus no colo do Pai de Jesus, o Pai nosso que está no céu. Essa é a imagem da criança que Davi traz. A criança que tem a sua razão de ser, a sua sobrevivência, a sua proteção, que tem os afetos de amor focados na figura de Davi, na oração de Davi, nos braços da mãe que acabou de amamentá-la. nós nos braços do Deus triúno da fé. Eu confesso que ao ler essa oração, eu fico exortado por essa oração, fico assim, reorientado por ela, porque me parece que eu não tenho nada de criança, eu não me sinto uma criança de Deus, porque eu penso que eu me viro sozinho na vida. E que às vezes a tendência é de colocar diante de Deus só aquilo que é muito difícil, que eu não estou dando conta, ou que a tecnologia não me ajude, ou que o meu saber não me ajude, ou que algum braço mortal não me socorra. Parece que deixamos, esquecemos que como crianças de Deus, a saciação da alma é na presença do nosso Deus triúno, é na sua graça e no seu amor misericordioso. Então é difícil deixar a autopromoção, o autodesenvolvimento, a autorealização, os autos, tudo que eu, 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 e deixar tudo isso um pouco parado, sossegado, dizer quieta-se ao seu aí e olhe para o seu Deus. Busque a orientação na palavra de Deus, ouça a voz do Espírito e se console na presença de Deus. Não sei, é difícil fazer essa, esse entretempo, né? Acho que é, eu sei se você aí do outro lado da câmera, imagina isso como uma criança e diz que para sua alma, alma, há algo melhor do que você ficar buscando, 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 buscando novidades ou grandes coisas ou projetos mirabolantes, uma nova oportunidade, um novo marido, um novo casamento, uma nova pessoa que me compreenda, uma nova, novos amigos que sejam mais motivadores, mais compreensivos. Então, esse, essa eterna busca que nós temos de alma, alma insatisfeita, para Agostinho e para Davi, para Jesus, essa alma só se encontra na presença do Criador. Então, quando eles cantavam esse salmo indo para Jerusalém, eles estavam fazendo exatamente o que eles precisavam fazer, não é? Veja, eles estão indo para, saíram das suas casas, estão viajando lá, não sei quantos quilômetros a pé, e quando eles cantam o salmo 131 e esses outros salmos que você tem visto, eles estão dando para a alma e para si mesmo, eles estão fazendo um canto testemunho ou um canto pregação. Eles estão dizendo, é bem, bem que você está fazendo, vai para Jerusalém e adore lá seu Deus e chegue lá e cante, continue cantando seus louvores porque você está indo na direção de peregrino correta. A direção correta para deixar o coração feliz da tradução do Eugênio de Pirtes, ele fala alegre, contente, a verdadeira alegria de alma, o contentamento não está fora de mim e muito menos está lá dentro de mim em alguma característica de alma. Ah, não, não está fora, não está dentro, está em Deus que está tanto fora quanto dentro de mim. Se eu tenho Jesus, o Espírito está dentro, está na minha vida, está no coração. Quando nós cristãos dizemos que a nossa alegria é o Senhor, a minha alegria é Deus, alegria no Senhor, alegrai-vos no Senhor, Paulo diz outra vez, rebusija-vos sempre no Senhor, nós estamos de certa forma dizendo para nós mesmos e para todos e para todos que querem olhar a nossa vida, os espectadores, as pessoas que se relacionam, que nós já descobrimos o tesouro que sacia a alma, que já descobrimos quem pode fazer eu sorrir, nós já conhecemos quem pode trazer a felicidade, nós já somos abençoados e prósperos, não porque os meus desejos são satisfeitos todos, mas porque o maior desejo do coração humano, o tesouro da minha alma é Jesus e como Jesus é o tesouro da sua alma e da minha alma nós podemos terminar o salmo, aliás, vários desses salmos terminam com a palavra esperança, o salmo pregado no domingo termina igual que termina o nosso 131, põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, quando eles cantam nesse pedaço do salmo, este cântico particular já se tornou público, de uma família de peregrinos já se transformou na coletividade de um povo, de uma nação que é Israel, a nação de Deus, eles estão dizendo olha, a nação de Israel coloque toda a sua projeção de futuro, coloque todas as suas ansiedades e desejos como nação, como povo, ó Israel, põe a sua esperança em Deus, e a esperança é que a âncora da alma mesmo, porque em quem você acredita que vai saciar o seu coração? Um novo empreendimento, uma nova profissão, um novo carro, uma nova companheira, um novo companheiro, uma nova atmosfera de emprego, nova uma viagem mais extravagante ou uma compra melhor, claro, isso traz certa alegria, certa satisfação, mas você já experimentou conquistar isso, isso não permanece, não estabiliza o seu coração, isso dura um tempo, e daí nós temos que de novo e de novo e de novo e ir atrás, mas quando uma nação, quando um povo coloca a sua esperança no Senhor, não é que ele está dizendo que as outras coisas ele não vai precisar mais comer, vestir-se, não vai mais, ele está dizendo que é o Senhor que vai ajudá-lo a ter essas bênçãos materiais, terrestres, humanas, mas que essas coisas elas não completam, a plenitude de vida e a plenitude de vida, a vida abundante nas escrituras é uma questão coletiva, ela é pública, ela é de povo, ela é da igreja, a igreja de Jesus que tem a vida plena, a vida abundante, a vida com sentido, por quê? porque o rei dos reis, o senhor dos senhores, Jesus está entronizado na vida da igreja, ele é o cabeça, então espero que você não espere uma receita para a felicidade, porque não existe receita para a felicidade, espero que você consoma menos livros de autoajuda, porque eles também ajudam em alguns momentos e as suas receitas vão ter validade curta, curto prazo, a esperança do cristão, ela é renovada na relação com o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é nesse vínculo entre crianças de Deus e o Pai do Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, seu Espírito, que nós somos renovados na nossa esperança, ponha a sua esperança em Deus, que Ele vai renovar o seu coração certamente. Vamos orar? Senhor, me ajude a renovar a minha esperança em Deus, em Ti, que esses textos estão conhecidos, que a nossa alegria vem do Senhor, que a felicidade está em Ti, que mesmo que nossas orações recebam às vezes um espério, um não, às vezes nosso coração também está frustrado porque sentimos que demora respostas Tuas, ó Pai, em relação às nossas petições, mas que através da Tua misericórdia nós possamos aquietar e renovar que a nossa esperança é o Senhor, é o Senhor que pastoreia o nosso coração, o Senhor que cuida da nossa família, é o Senhor que responde às nossas súplicas, é o Senhor que consola a alma machucada. Agradecemos porque o Salmo nos relembra isso e assim continuamos no caminho, Senhor, no Teu caminho. Agradecemos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome de Jesus que oramos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, Amém. Terminamos esse âncora lembrando que em julho estamos fazendo aquela divulgação nos cultos, nós estamos querendo estudar quatro estudos no Evangelho de João, montar grupos pequenos para aqueles que são novos, para aqueles que não conhecem ainda bem a Bíblia, para aqueles que querem ter um tempo de oração, nós estamos chamando isso entre amigos, já conseguimos montar um grupo, estamos tentando montar um segundo, entre amigos significa que você vai dar o nome, se inscrever, nós vamos montar, só que ele não vai ser uma gravação, ele vai ser interativo, você vai se encontrar com alguém da igreja, provavelmente um dos pastores, mais as pessoas que deram o nome, vamos marcar um horário e durante uma hora vamos estudar a lição do Evangelho de João e orarmos juntos. Então, se você tem interesse, por favor, dê seu nome que a gente vai entrar em contato com você, e tentar montar um novo grupo, tá bom? Até mais!